No dia de hoje, vamos falar sobre a advocacia. Estamos vivendo a semana do jurista, 11 de agosto, dia do advogado. Essa profissão nobre exercida por aqueles que conseguem alcançar êxito na aprovação do exame de ordem e, doravante, passam a exercer essa tão nobre função, que também é um munos público. A advocacia está garantida no artigo 133 da Constituição Federal, que diz que é indispensável a administração da justiça. É uma profissão em que o profissional precisa se dedicar de corpo e alma, até porque ele é espelho da sociedade. E, como dizia Rui Barbosa, é um profissional que possui um grande poder dentro da sociedade. De modo que, nesta semana, é preciso que façamos uma reflexão do papel do advogado e da advocacia perante a sociedade. As dificuldades, os problemas enfrentados, o papel da advocacia privada e da advocacia pública, enfim, qual o comportamento que o advogado deve ter dentro da sociedade e qual o papel que ele exerce perante a comunidade. Todas essas questões devem ser levantadas. É uma semana de muito debate, mas, enfim, de parabéns aos advogados, à advocacia souzense, paraibana, brasileira. E esperamos que a gente possa contribuir com todo esse debate durante toda essa semana. Cláudio Diniz, Direto ao Ponto.